Boa tarde, a campanha da Gasalho, esse é o quarto ano consecutivo que a renovação carismática faz. São doações de calçados, roupas de frio, agasalhos, cobertores, é o quarto ano a campanha. Muitas vezes a gente não usa e também não doa aquilo que para o outro serve, né? Igual a gente fala, guarda-roupa não sente frio. E como que foram as doações esse ano? Assim, o pessoal colaborou bastante, as doações foram feitas na igreja católica, o pessoal é bastante colaborador mesmo. Em nome da renovação carismática a gente quer agradecer todos aqueles que colaboraram esse ano para a campanha. E no fim do ano a RCC também faz o Natal Solidário, aí são roupas leves e brinquedos. Essa campanha se iniciou pela renovação carismática, mas tem o apoio de toda a igreja católica. E agora as roupas estão sendo doadas para a comunidade carente? Isso, isso mesmo, para aquelas pessoas que mais precisam, mais necessitam. A gente comunicou o pessoal da assistência social, do CRAS, nas redes sociais, e o pessoal está retirando os seus agasalhos, as doações. Tem que ajudar o outro, né? Muitas vezes a gente não se coloca no lugar do nosso vizinho, da pessoa que está precisando de uma ajuda. É muito bonito, muito agradável o jeito que eles fazem, é muito bom, eu gostei muito. É uma campanha muito importante para também aquecer as pessoas carentes. E uma coisa que eu percebi muito é que eles foram muito em busca de roupa, e que para nós esse ano disse que vai ser muito frio. Eu preparei minha filha lá, eu peguei coberta para ela. Porque apesar de eu não ter condições, e como eles estão a doando, tem que aproveitar. E o comentário na televisão é que nós vamos ter um ano muito frio. Essa não é a primeira vez que eu venho aqui, né? Quando era no salão lá, a gente veio também. Foi muito bom mesmo, muita gente, todo mundo, a gente viu uma pessoa só falando, ai que bom, né? Roupa tudo boa, tudo boa. E a gente apanhando, foi aquela beleza. O que você está levando hoje para a sua casa? Eu estou levando roupa para mim, para o meu marido, o que serve nele, né? E roupinha para minha netinha, minha netinha que tem lá perto de mim. Ah, isso aqui. Então vai passar o inverno um pouquinho mais quente? Mais quente. Já não peguei coberta, porque eu tenho bastante coberta, né? Deixar para quem não tem, né? Que mãe de filho, que tem muito ali que pegou. Então, para mim, eu estou satisfeita. É muito importante, porque você viu a quantia de pessoas que veio aqui. E com certeza tem mais gente necessitando, que tem necessidade aqui na cidade. Eu estava dizendo ali agora, essa campanha devia ser uma vez por ano só, devia ser mais. E eu estou com uma preocupação grande agora no inverno, inclusive andei falando com algumas pessoas, para que a gente possa fazer uma sopa uma vez, pelo menos uma vez por semana, para que ali a perda da emissora, ali onde vocês trabalham, ali ficam as pessoas ali, né? Que é pouca gente, é umas 15, não chega isso. Mas com esse frio, eles passam muita necessidade. Agora, diferente desses aqui, que esses aqui têm residência, têm casas, têm tudo, né? Mas também está passando frio, né? Então, é o tipo da coisa que a gente faz, que a renovação fez com o Álvaro, que a gente se sente muito feliz com isso aí, e está tentando ajudar alguma coisa, né? Porque é só um pouquinho que a gente está ajudando. A gente podia ajudar muito mais. Mas a gente faz o que a gente pode. Como que foi a participação da comunidade na campanha? Foi boa, foi muito boa. Isso aí tem uns dois meses que começou a campanha, e juntou essa quantia de roupa, como você viu aí, né? Juntou muito material, e tem pessoas levando muito material para casa. Foi ótimo, foi ótimo. Melhor do que o ano passado. O ano passado foi boa, mas esse ano ainda foi melhor ainda. Então, o principal objetivo é esquentar o próximo. Esquentar o próximo, fazer com que essas pessoas, elas têm um certo conforto melhorzinho, né? Porque não vou dizer que são todo mundo trabalhadores. Todo mundo desse pessoal, e dificilmente não tem um que não trabalha, né? Os maridos estão trabalhando, trabalhando em fazenda, trabalhando daqui e dali. Mas mesmo assim, com essa recessão nossa, está muito difícil, né? O que a gente ganha, parece que o dinheiro desaparece. E fica difícil para esse pessoal, nessa época, comprar calçado, comprar cobertor, né? E aí fica mais difícil, e vai chegando um tempo mais frio aí, é complicado.